Olá amiguinhos, é hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor da abóbora. É também da cenoura. E por último, é a cor do peixe palhaço. E então, qual será a cor misteriosa? É o laranja. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos cor de laranja nessa cena? O suco, o bolo e o guardanapo. Isso mesmo, achamos todos os objetos cor de laranja. E o que podemos pintar usando a cor laranja? Uma laranja. Podemos pintar uma raposa. Uma boia. Ou um pole de trânsito. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do pneu. É também a cor do urubu. E por último, é a cor da pantera. Então, qual será a cor misteriosa? É o preto. Muito bem, bom trabalho. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos pretos nessa cena? O controle remoto. O vaso. E o sofá. Isso mesmo. Achamos todos os objetos pretos. E o que podemos pintar usando a cor preta? Um piano. Podemos pintar um gato. Peças de xadrez. Uma cartola. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do morango. É também a cor da cereja. E por último, é a cor do cabelo da Dudinha. E então, qual será a cor misteriosa? É o vermelho. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos vermelhos nessa cena? O celeiro. O trator. E o carrinho de mão. Isso mesmo. Achamos todos os objetos vermelhos. E o que podemos pintar usando a cor vermelha? Uma maçã. Podemos pintar um telefone. Um tomate. Ou uma pimenta. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do oceano. É também a cor do céu. E por último, a cor favorita do seu amigo Julinho. E então, qual será a cor misteriosa? É o azul. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos azuis nessa cena? O tênis. O travesseiro. E o abajur. Isso mesmo. Achamos todos os objetos azuis. E o que podemos pintar usando a cor azul? Um carro. Podemos pintar um pássaro. Um peixe. Um peixe. Ou uma camiseta. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do leite. É também a cor da neve. E por último, é a cor do dente. Então, qual será a cor misteriosa? É o branco. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos brancos nessa cena? A geladeira. O micro-ondas. E o fogão. Isso mesmo. Achamos todos os objetos brancos. E o que podemos pintar usando a cor branca? Um urso polar. Podemos pintar um vestido de noiva. A lua. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor da uva. É também a cor da berinjela. E por último, é a cor do macacão da Dudinha. E então, qual será a cor misteriosa? É o roxo. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos roxos nessa cena? O escorregador. O balanço. E o jura-jura. Isso mesmo. Achamos todos os objetos roxos. E o que podemos pintar usando a cor roxa? Um vaso. Podemos pintar violeta. Um repolho roxo. Ou um laço. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do chocolate. É também a cor da terra. E por último, é a cor do cabelo do Pepinho. E então, qual será a cor misteriosa? É o marrom. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos marrons nessa cena? A cadeira. O quadro. E o porta-retrato. Isso mesmo. Achamos todos os objetos marrons. E o que podemos pintar usando a cor marrom? Um urso. Podemos pintar grãos de café. Cavalo. Ou sapato. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do flamingo. É também a cor do sorvete de morango. E por último, é a cor do macacão da Aninha. Então, qual será a cor misteriosa? É o rosa. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos cor de rosa nessa cena? A estrela no mar. O polvo. E o coral. Isso mesmo. Achamos todos os objetos cor de rosa. E o que podemos pintar usando a cor rosa? Um pirulito. Podemos pintar um algodão doce. Um porquinho. Ou uma sapatilha de bailarina. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do sol. É também a cor da banana. E por último, é a cor do cabelo da Aninha. Então, qual será a cor misteriosa? É o amarelo. Amarelo. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos amarelos nessa cena? O livro. O relógio. E o lápis. Isso mesmo. Achamos todos os objetos amarelos. E o que podemos pintar usando a cor amarela? A chama do ovo. Podemos pintar uma flor. Uma borboleta. Ou um pato de borracha. É hora de brincar com as cores. Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor da grama. É também a cor do limão. E por último, é a cor da camiseta do Pepinho. E então, qual será a cor misteriosa? É o verde. Muito bem, bom trabalho. Você saberia dizer quais são os objetos verdes nessa cena? O soldadinho. O trem. E o tambor. Isso mesmo. Achamos todos os objetos verdes. E o que podemos pintar usando a cor verde? Um brócolis. Podemos pintar um sapo. Um pepino. Ou um papagaio. Você tem mais alguma ideia do que podemos colorir com essas cores? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima!